É Zé do Rancho e Zé do Pinho. É de Joia Júnior e Zacarias Mourão, a gangorra. Quando eu desço você sobe, quando eu subo você desce. Na fora dança a gangorra desde que o dia amanhece. Sobe, desce, desce, sobe num compasso sempre igual. No centro um ponto de apoio prende a tábua horizontal. Há borrões de sol vermelho, na loira manhã sem pau. E a gangorra não descansa, sobe, desce, sem parar. A gangorra não descansa, sobe, desce, sem parar. É a gangorra. Quando eu subo você desce, quando eu desço você sobe. Assim vão passando os dias, são as etapas vencidas. É a gangorra do tempo, é a gangorra da vida. A gangorra é como a vida nos movimentos que desce. Quando eu desço você sobe, quando eu subo você desce. Você que ficou no alto não deve de me sorrir. Você terá que descer, quando eu tiver que sorrir. A borrões de sol vermelho. Na loira manhã sem pau. E a gangorra não descansa, sobe, desce, sem parar. A gangorra não descansa, sobe, desce, sem parar. A gangorra não descansa, sobe, desce, sem parar.